Olá pessoas, estamos aqui para mais uma aula de matemática. Eu sou a prof. Fernanda, tenho 25 anos, sou branca, de baixa estatura, tenho os cabelos tingidos, um tom avermelhado, olhos verdes, uso óculos, estou utilizando a camiseta do pré-ENEM e um casaco jeans com as mangas em moletom preta. Estamos aqui para uma aula então de matemática e suas tecnologias. Deixo aqui para vocês as redes sociais, caso queiram entrar em contato, tirar dúvidas, mandar alguma sugestão. Tem aqui então o meu Instagram e também o Instagram dos professores do pré-ENEM e também o e-mail, se vocês preferirem. Hoje nós vamos para a nossa aula então de número 29. O tema da nossa aula de hoje então é vamos fatorar. Quero que vocês pensem aí um pouco sobre esse tema, se vocês lembram de ter visto esta fatoração, vamos fatorar. Vocês já devem ter estudado desde o ensino fundamental. O tema da aula passada, que foi os produtos notáveis, também é um tema que a gente começa a ver nos anos finais do ensino fundamental, mas eles aparecem com certa frequência também no ensino médio. E aqui hoje nós vamos trabalhar então com esta fatoração, retomando um pouco da nossa aula passada também. Para a gente retomar então, eu trouxe o esqueminha que eu deixei no final da aula passada, onde tem aqui os produtos notáveis. Nós vimos então que os produtos, eles vêm ali da multiplicação entre os os monômios, os polinômios, né? E por serem produtos notáveis devido, né? Justamente a esta frequência que eles aparecem na matemática e também, né? Notáveis pela importância deles. Nesse esqueminha, alguns desses tópicos eu comentei que vocês poderiam até pesquisarem, né? Se fosse do interesse de vocês. Em aula, nós vimos quadrado da soma, quadrado da diferença, que estão aqui, e vimos também o produto da soma pela diferença. E deixei para vocês mais alguns tópicos, se gostariam, né? De dar uma pesquisada, onde nós temos o cubo da diferença, o cubo da soma e mais ali, né? Alguns casos especiais. Bom, a partir dos produtos notáveis, nós vamos hoje para o tema da nossa aula de hoje, que é a fatoração. Quando nós estudamos as operações na matemática, nós observamos que sempre temos a operação inversa, né? Nós temos a adição e a operação inversa é a subtração. Na multiplicação, a operação inversa é a divisão. E ainda na potência, a operação inversa é a raiz. Aqui nós temos os produtos notáveis. E nós podemos pensar que a fatoração é justamente o inverso. Por exemplo, aqui nós temos o quadrado da diferença, tá? Lá nos produtos notáveis, o quadrado da diferença, ele vem neste formato aqui. Dois termos, né? Subtraídos, elevado ao quadrado. Na fatoração, nós vamos utilizar, então, o inverso. Nós vamos partir aqui, né? Dos polinômios e vamos chegar no formato lá do produto notável, tá? Então, podemos entender ali como uma operação inversa ou ainda como uma simplificação. Nós temos a escrita, né? Dos polinômios e eu posso simplificar essa escrita utilizando a fatoração, tá? Então, nós vamos entender um pouco melhor o que é fatoração. A fatoração é um processo utilizado na matemática que consiste em representar um número ou uma expressão como produto de fatores. Ao escrever um polinômio como a multiplicação de outros polinômios, frequentemente conseguimos simplificar a expressão. Aqui, quando nós falamos em representar um número ou uma expressão como produto de fatores, o que vocês podem associar? Nós já vimos a fatoração com números, né? Se nós tínhamos um número e eu quero fatorar ou decompor este número, assim como a gente faz no MMC, né? Aquela decomposição. Nós estamos fatorando, nós estamos escrevendo o número através de um produto ali de fatores, onde todos os fatores também são números. Agora, aqui nessas expressões, o que vocês devem associar? Aqui, então. que são expressões utilizando polinômios, mas eu posso reescrever e de uma forma mais simplificada através da multiplicação de outros polinômios. Eu tenho aquele termo aqui, comprido, né? Um pouco mais comprido. E eu vou simplificar a escrita dele a partir da multiplicação ali de polinômios, que é o nosso produto notável. É muito importante essa questão no estudo de vocês, porque os produtos notáveis, eles costumam aparecer no meio das questões onde nós precisamos resolver aquele produto. Mas, às vezes, nós precisamos simplificar aquele polinômio para chegar na resposta correta, ou ainda para simplificar mais o meu cálculo. E aí nós utilizamos a fatoração. Aqui eu trouxe para vocês, então, os tipos que a gente estuda ali na fatoração. O primeiro deles é o chamado fator comum em evidência. Então, nós vamos seguir os seguintes passos. Primeiro, identificar se existe algum número que divide todos os coeficientes do polinômio e as letras que se repetem em todos os termos. Então, lembrando, sempre que nós temos ali coeficientes, são os números. Então, nós vamos ver se existe um número que pode dividir todos os coeficientes. E vamos ver as letras, se tem letras que se repetem em todos os termos. Segundo passo é colocar os fatores comuns. Então, sejam eles números ou letras. Na frente dos parênteses, a gente chama esse processo de colocar em evidência. Tudo que é comum, nós colocamos antes dos parênteses. E o terceiro passo, colocar dentro dos parênteses o resultado da divisão de cada fator do polinômio pelo fator que está em evidência. No caso das letras, usamos a regra da divisão de potências de mesma base. Vamos ver na prática. Eu sei que, às vezes, na matemática, a gente precisa visualizar isso com números ou com letras para ficar mais fácil o nosso entendimento. Então, aqui, eu trouxe este polinômio e nós vamos escrever o polinômio na forma fatorada. Então, nós temos 12x mais 6y menos 9z. O que nós vamos observar? Seguindo o nosso passo a passo. Nós vamos ver, em todos os termos, se existe algum número que pode dividir todos os coeficientes. Quais são os coeficientes? O 12 é o coeficiente do x, o 6 é o coeficiente do y e o 9, ou menos 9, o coeficiente do z. Então, nós vamos ver se eu posso dividir todos esses termos por um número comum. E o que nós conseguimos observar? Que eu posso dividir todos os coeficientes por 3. 3 é fator comum deles, né? Observem que o 3, ele está antes do parênteses, porque ele foi colocado em evidência. Ele é o fator comum. Agora, nas letras, nas nossas variáveis, não tem nenhuma letra que se repete em todos os termos. Porque eu tenho x em um termo, y no outro e z em outro. Então, nenhuma letra é colocada em evidência. Somente o 3 fica em evidência fora do parênteses. Agora, o que vai dentro do parênteses? Vai o resultado da divisão de cada termo pelo termo que foi colocado em evidência. Então, 12 dividido por 3 dá 4. Mas a gente tem aqui 12x. Portanto, dentro do parênteses, colocamos 4x. Dividimos o coeficiente 12 pelo termo em evidência e repetimos a letrinha. Então, 4x. O próximo termo era mais 6y. Novamente, dividimos o coeficiente pela letra, desculpa, pelo número em evidência. Então, 6 dividido por 3 é 2. E repetimos a letrinha y, porque ela não pode ser dividida. Então, mais 2y. O último termo que nós temos é o menos 9z. Então, o menos 9 nós dividimos por 3, resultando em menos 3, e repetimos o z. Então, como é que ficou a nossa fatoração? O polinômio 12x mais 6y menos 9z pode ser escrito através da fatoração 3 vezes 4x mais 2y menos 3z. Essa é a forma fatorada. Eu sei que assim, olhando, parece que a gente não simplificou muita coisa. Mas, isso aqui é um passo apenas. Às vezes, durante a questão, nós podemos, através dessa forma fatorada, simplificar ainda mais o nosso cálculo. Este aqui é apenas um passo que vocês podem utilizar na simplificação. Este caso, então, era só fatorar o polinômio. Outro tipo de fatoração que nós estudamos é o agrupamento. No polinômio que não exista um fator que se repita em todos os termos, podemos usar a fatoração por agrupamento. Para isso, devemos identificar os termos que podem ser agrupados por fatores comuns. Nesse tipo de fatoração, colocamos os fatores comuns dos agrupamentos em evidência. Então, vamos dar uma olhada. Temos este exemplo aqui. Fatorar o polinômio MX mais 3NX mais MY mais 3NY. Chega naquela parte da matemática que a gente olha assim, o que aconteceu? Por que tem mais letras do que números na matemática? A gente para, respira, olha para a questão e aí vamos desenvolver. Então, aqui a gente vai utilizar a fatoração, só que olhando para os quatro termos, não tem nada em comum aos quatro termos ao mesmo tempo. Mas aí nós podemos utilizar o agrupamento. Eu vou agrupar os termos conforme eu posso utilizar a evidência. Então, notem o seguinte, nos dois primeiros termos, MX e mais 3NX, nós temos um fator comum entre estes dois, que é justamente o X. O X é o fator comum. Já nos dois últimos termos, o fator comum é o Y. Nessa forma que nós agrupamos, não tem nenhum valor que vai ser colocado em evidência, mas a letra sim. Então, observem que, nos dois primeiros termos, nós colocamos o X em evidência. Então, o X está fora do parênteses, porque ele foi colocado em evidência. Dentro do parênteses, nós vamos colocar agora o resultado da divisão dos dois termos por X. Nós tínhamos MX dividido por X. Como é que chegou nesse M? Quando nós temos um número dividido por ele mesmo, resulta em 1. Assim como uma letra dividida por ela mesma, também vai resultar em 1. Quando eu tenho X dividido por X, é 1. E aqui, o M, eu não posso dividir por X, né? Então, por isso que ele permaneceu ali dentro do parênteses, como o M. Mas, aqui eu poderia representar 1, M ou M. Tanto faz. A escrita ali ficaria a mesma. 1 devido ao X dividido por X ser 1. Ou simplesmente M, porque o coeficiente 1 não precisa aparecer, né? Já neste segundo termo, 3NX. Primeiro, tá? O número, nós não vamos dividir, né? Então, nós vamos repetir o numerozinho 3 aqui. O N também não vamos dividir, porque não é comum, né? Então, repetimos o N. E o X dividido por X, que resulta em 1. Então, não precisa aparecer, tá? Portanto, ali, o primeiro fator que nós colocamos em evidência é o X, que multiplica M mais 3N. Ok. Agora, lá nos dois últimos termos, nós vamos colocar o Y em evidência, tá? Então, o Y ficou aqui antes do parênteses. e observem que fazendo a divisão dos termos, tá? Nós chegamos ali também, né? Dentro do parênteses, M mais 3N, tá? Fazendo a mesma divisão que nós fizemos por X. O que que vocês precisam observar? Os parênteses são iguais, né? O parênteses é exatamente o mesmo. E quando nós temos o mesmo fator, nós colocamos em evidência. Então, é como se nós pegássemos o parênteses, colocasse ele em evidência, tá? E aí nós formamos outro parênteses, que seria, né? Os termos que não são comuns. Portanto, o X e o Y, tá? Então, a forma fatorada de todo aquele polinômio fica M mais 3N que multiplica X mais Y, tá? Acho que aqui a gente consegue visualizar, talvez um pouco melhor, que ficou uma forma simplificada, né? Aqui nós tínhamos aquelas letras que se repetiam, tá? E fica difícil de visualizar. Mas aqui nós temos, então, ali o produto entre dois polinômios, então, que seria a forma fatorada. Temos mais um caso de fatoração que nós chamamos de trinômio quadrado perfeito. Trinômios, eles são polinômios que têm três termos, tá? Aqui nós chamamos de trinômios quadrados perfeitos, que faz associação aos números quadrados perfeitos quando nós podemos tirar a raiz quadrada. E aqui é justamente o que nós vamos fazer, tá? Os trinômios quadrados perfeitos, eles resultam dos produtos notáveis. Ou o quadrado da soma, ou o quadrado da diferença de dois termos. Aqui a situação que eu mostrei para vocês antes no nosso esqueminha de produtos notáveis, nós temos a escrita do polinômio e nós vamos representar, então, ali como o quadrado da soma ou o quadrado da diferença. Então, a gente também consegue estabelecer um passo a passo, tá? Primeiro que nós vamos efetuar, então, calcular a raiz quadrada dos termos que aparecem ao quadrado. Segundo, multiplicar os valores encontrados por dois. E o terceiro passo, comparar o valor encontrado com o termo que não apresenta quadrados. Se forem iguais, é um quadrado perfeito. Então, vamos aplicar isto no nosso exemplo, tá? Nós tínhamos o polinômio x ao quadrado mais 6x mais 9. Vocês devem observar, tá? Desses três termos, sempre serão três, porque é um trinômio. Desses três termos aqui, dois deles, nós podemos tirar a raiz quadrada, tá? Aí, nós podemos considerar se é ou não um trinômio quadrado perfeito. Desses três termos, x ao quadrado, eu consigo extrair raiz. Sempre que a letrinha vier acompanhada de um expoente par, eu posso calcular a raiz quadrada, tá? Então, raiz quadrada de x ao quadrado é x. Outro termo que eu posso calcular a raiz é o 9. Então, raiz de 9 é 3, tá? Então, calculamos a raiz dos dois termos que são chamados de quadrados perfeitos. O próximo passo dizia o seguinte, que nós multiplicamos os resultados encontrados por 2. Então, 2 vezes 3 vezes x, que foi o resultado das nossas raízes. Multiplicando esses termos, nós temos 6x. Se esse termo aqui que nós encontramos for igual ao termo que nós não calculamos a raiz quadrada, ele é um trinômio quadrado perfeito, tá? E quando é trinômio, a gente pode escrever na forma reduzida. O primeiro termo e o segundo termo, que serão os resultados das raízes que nós encontramos, tá? E aí basta colocar entre parênteses e adicionar o expoente 2. Se esse termo aqui que nós não extraímos a raiz for positivo, dentro do parênteses nós colocamos o mais. Então, seria, né? Neste caso aqui, o quadrado da soma. Agora, se o termo que nós não extraímos a raiz fosse negativo, dentro do parênteses ficaria o menos. Aqui eu trouxe mais um exemplo para a gente analisar. Nós temos o polinômio x ao quadrado menos 8xy mais 9y ao quadrado. Vamos ver os termos que a gente consegue extrair a raiz, que seria o x ao quadrado e também o 9y ao quadrado. Bom, raiz de x ao quadrado é x, raiz de 9y ao quadrado, nós resolvemos a raiz de 9, que é 3, e a raiz de y ao quadrado, que é y, tá? Então, raiz quadrada de 9y ao quadrado é 3y. Bom, multiplicamos esses dois termos que nós encontramos e multiplicamos por 2. Então, 2 vezes x, vezes 3y. Multiplicamos os coeficientes, né? 2 vezes 3 é 6. e repetimos as letras. Então, 6xy. O que nós vamos analisar? Se esse termo que nós encontramos é igual ao termo que nós não extraímos a raiz. E podemos observar que 6xy é diferente de menos 8xy, né? Então, nós falamos que não é um trinômio quadrado perfeito. E se não é trinômio, não podemos reescrever isso aqui na forma simplificada. Então, permanece do jeito que já estava. E nós temos um último caso da diferença de dois quadrados, então. Para fatorar polinômios do tipo a ao quadrado menos b ao quadrado, usamos o produto notável da soma pela diferença. Lá nos produtos notáveis, nós tínhamos, neste formato, né? Os termos, ali o primeiro termo era o a e o segundo termo era o b. E nós tínhamos o produto da soma pela diferença. Agora, nós temos a situação contrária, né? Nós temos o primeiro termo ao quadrado menos o segundo termo ao quadrado. E nós vamos chegar neste produto aqui, tá? Para fatorar, então, devemos calcular a raiz quadrada dos dois termos, né? Observe que aqui nós temos somente dois termos. E depois, então, escrever o produto da soma dos valores encontrados pela diferença desses valores. Aqui eu trouxe o exemplo, então. Nós temos aqui 9x ao quadrado menos 25. Observe que nós chamamos de binômio, né? Porque aqui nós temos dois termos, tá? Mas binômio é uma escrita para um polinômio de dois termos, tá? Aqui nós vamos, então, calcular a raiz quadrada dos dois termos, tá? Os dois precisam ser, então, quadrados perfeitos. A raiz de 9x ao quadrado é 3x e a raiz de 25 é 5. Observem que aqui nós tínhamos o menos, tá? Mas o menos, ele não entra aqui na nossa raiz. Senão, não poderíamos resolver. O menos, ele indica só o primeiro termo menos o segundo termo. E nós pegamos apenas o valor exato, tá? E não o sinal. Resolvi e cheguei, então, nas raízes. E agora nós vamos escrever, então. Primeiro, colocamos dois parênteses, tá? O primeiro termo, então, foi a primeira raiz que calculamos e o segundo termo, a segunda raiz que nós calculamos. sempre um dos parênteses fica positivo e o outro negativo, tá? A ordem não importa se eu coloquei primeiro o mais e depois o menos ou fiz o contrário. O que importa é colocar primeiro termo nos dois parênteses e o segundo termo, tá? Sendo um positivo e o outro negativo. Então, esta é a forma fatorada daquele nosso polinômio, certinho? Aqui, então, eu retomo para vocês ali os produtos notáveis e a fatoração, tá? Tem, então, ali os casos que nós vimos. Assim, gente, sei que parece muita informação, assim, muitas letras, muitos números, né? Mas, ao longo das nossas aulas e conforme nós fomos trabalhando as questões do Enem, vocês vão ver que pode aparecer tanto os produtos notáveis quanto a fatoração, mas vai ser algo tranquilo, tá? Prometo para vocês que vai ser de uma forma bem tranquila. Essa foi, então, a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham compreendido a ideia da nossa aula. E, de novo, tem as redes sociais se vocês quiserem entrar em contato, certo? Conto com vocês para a próxima aula. Até mais. Partiu passar.